E aí amigos da Tauner, tudo bem? Olha só, sou o Carlos aqui do Uruguai. Olha essa maravilha aí, hein? Acabei de fazer aí aquele talento nos frenhos. Tinta antiferrugem nos pratos. Tinta de alta temperatura aqui nas campanas, né? Já tudo pronto para montar, né? Olha só, que maravilha, né? Limpei os cilindros também. Tenho os reparos aqui para trocar. Olha as pastilhas de frenho, né? Tudo já pronto para colocar. Nada disso aqui é novo, né? Tudo está retificado, limpado. Tudo com aquele talento de pintura. Rolamento novo para o eixo traseiro. Aqui tem o retentor de rolamento. Olha só, olha essa maravilha aqui, ó. O rolamento vai aqui. Essa superfície está muito legal. Olha só, maravilha, né? Olha aí a pintura, né? Tudo certinho, tudo pronto para a montagem, né? Esticador aí de frenho de mão. Tudo pronto. Não é difícil, né? Só tem um pouco de tempo. Eu não gastei praticamente nada. A pintura, a tinta aqui, eu tinha na minha casa, né? Eu só comprei os rolamentos. E mandei para a retífica. E mandei para a retífica aí os... As pastilhas de frenho, né? Após isso, tudo... Tudo está original de Tauna, né? Ano 95, nunca, nunca, nunca havia trocado o rolamento. Tá bom? 140 mil quilômetros com rolamento. Agora fiz tudo certinho. Tem que aguentar, né? Outros 140 mil, né? E os frenhos, uns 20 mil quilômetros, eu acho que... 20, 30 mil quilômetros, eu acho que não tem problema, né? Tá vendo, amigão? Não é muito difícil, né? Soltei um pouco de... De ferramentas. E... Fazer tudo certinho. Não dá para fazer gambiarra. Se você vai trocar os frenhos, troca tudo. Troca rolamento, troca tudo. Faz tudo para... Para que fique tudo certinho. E você esquece, né? Esquece, chega de problema. Tá? Tauna está funcionando. A... A... A Traqu... A Traqu... Nossa... A Tauna Traqu que eu tenho. Ele trabalha de segunda, quinta, tudo... Ou 10 horas por dia, né? Não pode parar. Então tem que fazer tudo certinho. Se você...